A gente usa bastante essa frase também, o nosso podcast começou com um celular e uma camerazinha. Olha! E o microfonezinho. E hoje eles estão aqui no Empreende Brasil. Muito obrigado. Mas fala um pouquinho também do teu livro, por que é o antes feito do que perfeito. Eu até brinquei lá dentro, né, que esse livro é muito pra mim também. Muito pelo sentido do... Eu já fui muito perfeccionista, eu sou leonina, mas eu tenho lua em virgem. Então o meu perfeccionismo vem desse lugar do virginiano mesmo. Então foi desde criança tentando trabalhar. Às vezes eu queria também, como atriz, eu tava lá ensaiando, não sei o que, e daí o diretor falava, vamos gravar. Eu gravava, terminava, eu ficava insatisfeita. E eu pensava, por que eu fiquei insatisfeita? As pessoas curtiram, o diretor que tem que saber, ele falava, tá legal. Porque era um perfeccionismo. Então o livro me mostrou, teve um momento da minha vida que eu abandonei o perfeccionismo, e foi aí que minha vida começou a acontecer. Porque a minha primeira empresa foi uma produtora de filmes. Então no início eu ficava assim, não, gente, só vai fazer filme de cinema. Não é assim. Começou fazendo clipe, publicidade, vídeo pro Instagram, pra você chegar um dia num filme, no cinema. Então eu acho que assim, é... O antes feito do que o perfeito é isso que o prazo quer dizer mesmo. É melhor você fazer, entendeu? É melhor você fazer de um jeito maneiro do que você nem fazer. Porque o perfeccionismo barra a gente, ele paralisa. É ter a coragem de dar o primeiro passinho, né? Dá o primeiro passinho. Eu até brinco assim, quando você vai abrir um negócio, primeiras coisas que eu faço, pelo menos, tá? Faço estudo de campo, faço estudo de marca, faço um puto estudo do meio. Pai, eu vou abrir uma empresa de picolés. Vocês vão entender como funcionam os picolés. Eu não posso simplesmente, do nada, acordar e falar, vou abrir uma empresa de picolé. Então primeiro eu faço todo esse trabalho. Tem mercado pra isso, né? Não é? Tem demanda reprimida? Não tem. Já tem muita... Procura e oferta? Como funciona? Depois de tudo isso, eu começo a testar a minha operação. Depois eu abro meu CNPJ. Entende? Então acho que a gente não precisa de uma 2, 6 e 10 antes de pôr no mundo. Acho que isso é um conselho legal.